Atenção pessoal, a situação em Porto Alegre, no sul do Brasil, está pericletante, tá? E todo mundo sabe, né? Nós combatentes sempre exercemos a cidadania. Infelizmente, nós não estamos fisicamente em Porto Alegre, mas podemos fazer doações. Entenda o seguinte, não estou recomendando nenhum local para doação, você vai procurar, porque anos atrás a combate foi iludida por um grupo, né? E a gente fez uma doação e ficou por isso mesmo, e o dinheiro, comida, água, tudo foi roubado. Então a gente está no Brasil, presta atenção, escolha uma organização que seja séria para doar dinheiro. Doe, todo mundo pode doar um pouquinho, até um morador de rua pode doar. Faça a sua parte.